Como calcular a área do círculo? Professor Silvio aqui na área para mais uma aula, onde você vai aprender a calcular a área do círculo. O primeiro passo é conhecer os elementos principais de um círculo, ok? Então eu tenho aqui em azul o meu círculo. O contorno de um círculo, que é essa parte que está em vermelho, é chamado de circunferência, ok? O pontinho que fica bem lá no meio do círculo chamamos de centro da circunferência, ok? É o ponto central do meu círculo. E a distância que sai desse ponto central até a circunferência, ou seja, que sai lá do centro até a minha borda aqui do círculo, é chamado de raio, ok? E todo esse espaço azul que eu tenho aqui é justamente a área, certo? Então quando eu estou calculando a área, eu estou calculando esse espaço azul que eu tenho aqui no meu círculo. A fórmula para calcular a área do círculo é essa aqui, ó. A área igual a π vezes r², certo? O r é justamente o raio, ok? Então vamos resolver dois exemplos para você ver na prática como é bem simples esse cálculo. Calcule a área de cada círculo, use π igual a 3,14. Aqui já vai a primeira observação. Veja que esse exercício ele está pedindo para utilizar o π igual a 3,14. Você vai ver algum enunciado escrito lá, use π igual a 3, use π igual a 3,1. Aí você utiliza conforme o enunciado te orienta, certo? Se não tiver nenhuma orientação, você pode deixar o símbolo de π ali mesmo. Não precisa substituir por nada, ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho um círculo, certo? E eu tenho a medida do raio dele, ó. O raio é 3 centímetros. Então vamos pegar a nossa fórmula, certo? E vamos substituir, ó. O a é a área, então fica a igual π. Eu vou substituir pelo valor que o enunciado me deu. Então no lugar desse π, eu vou colocar 3,14 vezes o raio. Quanto que é o raio? 3 centímetros. Então eu coloco 3 elevado ao quadrado, ok? Pronto. O que eu fiquei aqui? Uma expressãozinha que eu tenho multiplicação e potência. Pela regra das expressões numéricas, eu tenho que resolver primeiro a potência. Então eu vou ter que resolver 3 elevado ao quadrado. Então vai ficar a igual 3,14 vezes... Aqui é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Então a minha área é igual a 3,14 vezes 9 é igual a 28,26. Ou seja, a área desse círculo é de 28,26 centímetros quadrados, ok? Olha esse segundo exemplo aqui. Presta muita atenção em um detalhe. Então ele quer a área desse círculo. Então eu pego a minha fórmula e vou substituir, ó. A igual, no lugar do pi, 3,14 vezes o R, que é o raio. A gente já viu que o raio é a medida que vai do centro até a borda aqui do círculo, certo? Mas veja que aqui ele me deu uma medida que vai de uma borda até a outra, passando pelo centro. E tudo isso mede 20 metros, certo? O que é que eu tenho aqui? Isso aqui é chamado de diâmetro, ok? Então quando eu pego um lado aqui do círculo e vou até o outro lado, passando pelo centro, eu tenho o diâmetro. E veja que legal. O diâmetro são dois raios, né? Tem um raio que vem até aqui e outro raio que vem até aqui, certo? Então o diâmetro é duas vezes o valor do raio. Ou seja, o raio é a metade do valor do diâmetro. Então se o diâmetro tudo aqui é 20, o raio é só metade. Ele mede 10, ok? Então no lugar do meu r aqui é 10. Então fica 10 ao quadrado. Então vamos lá. Eu vou resolver primeiro a potência. A igual 3,14 vezes 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. A igual 3,14 vezes 100, 314. Ou seja, a área desse círculo é igual a 314 metros quadrados. Maravilha? Espero que tenha gostado. Convido você a conhecer mais o meu canal, ver mais vídeos aí para você aprender matemática, ok? Aproveita também, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações e deixe seu like. Maravilha? Então um grande abraço, bons estudos, até a próxima. Música Música Obrigado.